O teu irmão vai casar? No Natal? Que lindo, ainda há pessoas que acreditam no casamento. Não é verdade? Tu deves conhecê-los, o meu irmão é professor de canto na Dom Sebastião e a noiva é professora de história. Sim, já ouvi falar deles. Espero que tenhas ouvido falar bem. Sim, os miúdos lá em casa estão sempre a falar deles, principalmente o teu irmão e deve ser muito boa pessoa. É uma coisa de família. É, e a modéstia? Não, é sério, mas um dia podias conhecê-los melhor. Ok, sim, eles devem passar por aqui muitas vezes, não é? Não, eu estava a dizer uma saída à quatro, eu, tu e eles. Não quer porque ia parecer que nós íamos ter um compromisso, e isso não me interessa. Mas não tem que parecer que nós temos um compromisso. E não temos? Por isso mesmo, podemos fazer disto uma coisa informal e ir sair como amigos. Somos nossos amigos. Somos? Não, não sei, talvez, sei lá, não sei. Pulei lá. Posso pensar? Podes, eu espero o tempo que for preciso. Ótimo, adeus. Adeus. Complicado.